Bom dia pessoal, eu vou mostrar para vocês, eu quero mostrar para vocês como que se faz a inversão de 110 para 220 da máquina elétrica bambose, máquina elétrica bambose, aqui foi pintado de verde, mas é uma elétrica, você sabe que a bambose, a bambose ela é vermelha, né? Então tá aqui ó, bambose, eu quero mostrar para vocês como que se faz a inversão da tensão de 110 para 220, e aqui ela está em 110, você está vendo aqui, tem dois jump, dois jump de cobra aqui, dois jump, para você transformar ela de 110 para 220, o que tem que fazer? Pegar esses dois jump e colocar aqui no meio, eles estão aqui individuais, você tira os dois e coloca aqui no meio, vamos ver se a gente consegue fazer isso, isso é para você que talvez precisa de uma tensão diferente, você pensa assim, ah perdi a máquina, a máquina não tem jeito, não serve mais não, você pode usar, aqui ó o jump já saiu ó, você é só fazer a inversão, você vai colocar ele aqui, você vai tirar esse outro jump aqui ó, e vai colocar ele aqui, e vai parafusar de novo, tá vendo o jump? ó, tá vendo o jump aqui ó, ó, e, e, inclina mais você vai, só a mão não pegar, ó, tá vendo esse jump? E você vai colocar ele no meio aqui, entre os dois parafusos, os dois parafusos do meio, ok? Ok pessoal, vocês vão colocar aqui ó, tá, vão aqui e tá, volta aqui, agora vocês vão colocar ele no meio aqui, aí você transformou a tensão dela de 110 para 220, ok? Mais uma dica para o canal. Babá, babá!